Faz aí, balaio. Eu ensinei isso ou não? Fala, Bialto. Balaio no céu. Então vamos lá, fala, Bialto. Tem salvação, cura, batismo com o Espírito Santo, libertação, casamento, casa, Mercedes, áudio, viagem. Amém, gente? Tem tudo isso. Aonde tem? No balaio. Qual que é o problema do balaio? O balaio teu é que você só mexe nas bênçãos de cima. Fala pro seu irmão, cutuca lá embaixo. Fala pra ele, Fala. Cutuca lá embaixo, cutuca lá embaixo. E hoje eu vou ensinar vocês a cutucar lá embaixo. Amém? Então pega a sua apostila aí. Quarta aula, investimento no reino, Mateus 6,24. Vamos lá, gente, Mateus 6,24. Mateus 6,24. Acharam aí? Ixi, mas eu acho que agora não vai ter mais. Deu pra fazer mais? Não, não, não tem. Quem não tem, senta perto de quem tem, tá? Ok? Mateus 6,24. Acharam aí, gente? Ah, tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Vamos lá? O que é que diz lá, gente? Bem alto. Vamos lá, leia. Bem alto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois se dedicará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir o quê, gente? Ao Deus e ao dinheiro. Fala mais alto. Adoro e ao dinheiro. O Senhor. Ele falou assim, olha. Ninguém pode servir a Deus ou a outro. Agora, escuta bem. Por que que ele não falou assim, ó. Você não pode servir a Deus e a Aparecida. Você não pode servir a Deus e a Santa Edivirges. Você não pode servir a Deus e ao Padre Cícero. Você não pode servir a Deus e o Santo Tal. Ele disse assim, você não pode servir a Deus e ao? Dinheiro. Sabe por quê? Porque dinheiro é uma divindade. Fala bem alto. Dinheiro é uma divindade. Escuta bem. Pessoas se matam por causa de dinheiro? Sim. Então, o que você precisa entender? Quem aqui no Brasil já pagou mico? Pagou mico mesmo? Feio? Você tá andando assim, você vê uma moeda lá na frente. Senhor. A hora que você abaixa. Tá colada. Ela tá colada. Quem já pagou esse mico aí? Quanto já pagou? Ali, tá ali, ó. Olha só. Então, fala pro seu irmão assim, ó. Chuta antes de abaixar. Fala pra ele, ó. Fala. Lógico, mas vai lá, chutou. Sai e vai correndo. Tá ali, ó. E você sabe por que você foi atraído? Não foi por causa de uma noda de 100 dólares. Não foi por causa de um pacote. Foi por causa do quê, gente? De uma moeda. A Bíblia diz assim, você não pode servir a dois senhores. Então, o que você precisa entender? Servir a dois senhores? Não é aquela pessoa que ela tá deixando Deus por causa de um milhão de dólares. Ela tá deixando Deus por causa de 10 milhões. Ela está deixando Deus por causa de 100 dólares. Quando você vem pros Estados Unidos e deixa de participar de um culto, porque você tem um part-time. E esse part-time que você arrumou. E você vai ganhar 100 dólares. O que você tá fazendo? Fala. O que você tá fazendo? Tocando. Você tá trocando Deus por causa de quanto, gente? 100 dólares. 100 dólares. Fala, Jeová. Então, veja bem. Quais são os dias que você tem de culto na tua igreja? Nós temos lá domingo e temos quarta. Pronto. O que você faz? De tudo pra esse domingo e essa quarta, você não o quê? Não trabalhar. Faz depois. Faz alguma coisa. Porque a tua fidelidade com Deus vale muito mais. Quem aqui em culto já foi curado? Quem já foi? Se você naquele dia não viesse no culto, fosse atrás de 100 dólares, o que você tinha perdido? A cura. A cura, irmão. E você não sabe o dia que Deus vai fazer alguma coisa com você. Amém? Amém. Esses dias que você veio, domingo, domingo à noite, ontem e hoje, tem preço na sua vida? Não. Não. Escuta, se você tivesse ido ganhar 100 dólares nesses dias, 200, mil dólares, ia pagar o que você perdeu? Não. Por quê? Porque essa palavra que você ouviu vai mudar a sua vida daqui pra 10 anos. Aleluia. Amém, gente? Amém. Amém? Amém. Então fala bem alto assim, ó. Quando eu corro. Quando eu corro. Atrás do dólar. Atrás do dólar. Eu fico longe de Deus. Eu fico longe. Agora fala bem alto. Quando eu corro pra Deus. Quando eu corro pra Deus. Fala pro seu irmão. O dólar vai cair no seu colo. O dólar vai cair no seu colo. Amém? Porque quando você correr pra Deus, você vai ter indicação. Quando você correr pra Deus, alguém vai lembrar de você. Quando você correr pra Deus, eu tenho uma pessoa que pode fazer esse negócio. Amém? Amém. Vocês entenderam isso? Amém. Então eu vou falar bem alto assim, Senhor. Senhor. Me ajude. Me ajude. Fala seis meses. Seis meses. Quanto tempo, gente? Seis meses. Seis meses. Domingo, o que você vai fazer? É do Senhor. Não quero nem saber. Verdade? Verdade. Eu imaginei se você ganhar a minha... É do Senhor. Porque você sabe que em primeiro lugar, você tem que servir quem? A Deus. Amém. Agora o segundo versículo aí. Olha lá, Isaías. O que diz Isaías? Esse é interessante. Vamos lá. Leia bem alto. Se vocês estiverem dispostos... Olha só que interessante, irmãos. Olha que interessante. Se vocês estiverem o quê, gente? Dispostos. Olha como a Bíblia é clara. Não é pra qualquer um. Vamos ler de novo? Leia de novo. Se vocês... Dispostos. 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 Dispostos desta terra. Fala bem alto assim, ó. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Sou do reino de Deus. Sou do reino de Deus. E fala assim, ó. E eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. Eu sou do reino. Sou do reino. E vivo nos Estados Unidos ainda. Eu vivo nos Estados Unidos ainda. Não, vocês são privilegiadíssimos, gente. Pelo amor de Deus. Vocês são privilegiados. Vocês, além de ser do reino, vocês moram num país maravilhoso. Agora só que vocês acostumaram com a coisa boa. E tem pessoa aqui que mora num país de primeiro mundo e vive como terceiro. Comendo miojo. O que você comeu? Uma picanha. Sabor miojo. Miojo. Miojo é muito picanha. É fácil isso. Eu tô falando pra vocês. Eu já vim aqui em época, meu irmão. Que tem um lugar de casas. Sabe o que aconteceu? Que não tinha nem aquecimento. Eu já fiquei aqui em lugares que eu ajudei a pessoa a fazer compra. A pessoa tá morando num país do primeiro mundo, vivendo como o quê? Eu moro num país de quinto, vivendo como sendo o quê? Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa pra você. O servo de Deus não tem país de primeiro mundo nem de quinto. Se você servir a Deus em todo lugar que você for, você é do primeiro. Amém? Amém? Fala pro senhor, você sempre será do primeiro. Fala pra ele aí, ó. Fala. Amém, gente? Amém. Tem mais? Tem mais? Tem casa, tem casamento, tem viagem, tem saúde. Amém? Tem marido. Então, eu vou falar, tem tudo. Tem tudo. Agora, veja bem. Quem tiver dispostos a obedecer, comerão o quê? Comerão de frutos. E se você não tiver disposto a obedecer? Comerão de frutos. Você será disposto a casar ou disposto a viver depois do casamento? Amém. Porque casar é fácil, não é, irmã? Casar é fácil. Eu quero ver você depois. Aleluia. Glória a Deus. Né, irmã? Imagina. Só fala uma coisa. Eu sei que a senhora é muito honesta. Fala só uma coisinha de prazer. Ninguém tá escutando. É só nós dois aqui, tá vendo? Se Jesus passasse um filminho pra senhora da sexta do sábado que a senhora casou, o que a senhora ia passar? Depois do casamento. Na hora que o pastor falasse assim, você aceita ou não? O que você ia falar? Não. É por isso que eu quero te falar. Minha irmã, e não é só ela, não. Por quê? Porque é por isso que Deus não dá filme pra ninguém. Porque se ele der assim, ninguém o quê? Não. É surpresa, para surpresa. Muita oração, né, irmã? Gente, ela já cansou de orar. A hora é por ela, agora. Então, vamos falar bem? Eu estou disposto a obedecer ao Senhor. Amém, gente? Amém. Quanto tempo? Tem. Então, o que vocês vão fazer nesses seis meses, Senhor? O domingo, passa chuva, passa sol, o que eu vou fazer? Sabe por quê, irmão? Eu estou sentindo muito falta disso. O povo de hoje, ele é muito sem compromisso. Olha, eu estou falando de tudo, de tudo. Eu não estou falando só de igreja, não. Há 30, 40 anos atrás, o camarada, ele era fiel na empresa. Ele trabalhava há 20, 25 anos na Scania, na Ford. Era assim ou não era, gente? Hoje, você, a pessoa, antigamente, ela era fiel nas coisas dela. Para você ter ideia, ela era fiel até no carro. Quem comprava Vox, só comprava o quê? Vox. Vox. A pessoa era fiel no barbeiro. Antigamente, tinha tudo a desquestão de fidele. Tá. Hoje, irmão, ninguém liga para isso. Não, não. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que não é só com Deus, não. É com todas o quê? É com os seus tempos. Amém? Amém. Então, fala para o seu irmão, fala assim, ó. Eu estarei contigo. Pode falar para ele. Eu estarei contigo. Então, vamos lá. Agora, olha que coisa interessante. Quantos estão dispostos? Amém. Quantos meses? Seis meses. Seis meses. Amém? Amém. E eu tenho certeza o que Deus vai fazer com você. Ele já está fazendo, não já? Já. Agora, imagina a hora que você se propôs a falar assim, Senhor, eu vou melhorar um pouquinho. O prazer de Deus é te abençoar muito mais. Amém. Amém? Então, vamos falar assim, ó. Deus não vai me abençoar muito mais, fala. Deus não vai me abençoar muito mais. Fala assim, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer? É que as bênçãos vão ficar comigo. Vão ficar comigo. Porque hoje Ele abençoa e eu perco. Ele abençoa. E o quê? Aí, o que vai acontecer agora pra frente? Ele vai abençoar. Ele vai ficar. Amém. 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 O que acontece? A bênção vai vir de cima pra baixo. E não vai vir de baixo pra cima. Porque quem tem que abençoar a igreja é o levita. Quem tem que abençoar a igreja é o obreiro. Amém, gente? Amém. Vocês são abençoados? São. Porque isso aqui é um círculo. Quando a bênção vem daqui e passa pra vocês, vocês passam pra cá. E passa a ser o quê? Algo? Amém? Amém. Amém, gente? Amém. Então, fala pro seu irmão. Fala assim. Se prepara. Se prepara. Fala assim. Aqui daqui seis meses. Se seis meses. Fala assim. Você não vai me conhecer. Você não vai me conhecer. Amém? Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Vai cortar o cabelo, né? Então, vamos lá. Olha só. Investimento no? Amém. Então, coloca lá o versículo. Olha que versículo interessante. Vamos ver lá, gente. O que diz esse versículo de 2 Coríntios? Vamos lá. Ele tem, inclusive, aí na apostila. Vamos ler na apostila? Vamos lá. 2 Coríntios 9, 5. Leia bem alto. Assim achei necessário recomendar. Pronto, pronto, pronto. Fala recomendar. Fala bem alto. Recomendar. Fala lá. Leia de novo. Assim achei necessário o quê? Recomendar. Essa palavra recomendar, eu gosto muito dela. Então, presta atenção. Eu não vou te obrigar e eu não vou te forçar. Eu vou usar essa frase de Paulo. Então, Deus hoje vai te recomendar. Você vai fazer se você quiser. Pronto. A hora que terminar o culto aqui e você vai embora, você fala assim, não concordei. Amém. Você não precisa pecar. Você não comenta com ninguém. Acabou, vai embora. Você vai fazer? Não. Amém. Porque ninguém está te forçando. A pessoa, quando ela está com diabetes, não é verdade? Ela chega lá no médico, que está quanto lá? Três. Trezentos? Quatrocentos? Quinhentos? O que o médico faz? Recomenda aquele. Olha, eu quero te recomendar para você comer muito doce, abrir a geladeira. É assim que ele faz? Não. Não. Mas o que o cara faz? Não. Ele faz isso. Então, veja bem. O médico, como é que ele vai curar? Aí depois a gente fala que o médico não é bom. Não é verdade ou não? Nossa, aquele cara já matou três. Mas ele não mandou o cara comer açúcar. Então, vamos ler agora. Bento, vamos. Então, assim, achei necessário recomendar que os irmãos nos visitem antes e conclua. Bem alto agora. Então, ela estará pronta como? Então, fala, generosidade e aguareza. Fala bem alto. Generosidade e aguareza. Fala mais alto isso. Então, vamos lá. Aonde que vocês acham, qual é o lugar, país, aonde tem mais mão de vaca reunido? Qual é o país, qual é o lugar? Síria. Qual? Síria. Libanês. Oi, fala. Síria e Libanês. Turco. Israel. Israel. Fala o nome do Turquia. Turco. Turco. Preto. Urba Turquia, você acha que é o lugar esse mais... Então, eu vou falar bem, ela vai falar assim, ó. O lugar. O lugar. Fala bem, vai. O lugar. O lugar. O lugar. Onde tem. Onde tem. Mais mão de vaca. Mais mão de vaca. É na igreja. É na igreja. É na igreja. Encarnou. Será que eu acertei? É verdade. Quem fumava aqui, antes? Quem fumava? Fumava. Só os dois? Ali. Faz tempo que o senhor parou? Vinte. Vinte. Quem mais? Fumava? Ali. Lá. Quantos maços você fumava, homem de Deus? Você aí? Quantos maços? Eu. É. Acho que um. Um? Você chegou a fumar aqui nos Estados Unidos? Quanto você pagava o maço? Na época era os dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Vamos pegar ele como dois e cinquenta? Só pra gente ter... Qual é o seu nome? Gustavo. Gustavo, você é da igreja aqui? Eu. Então vamos pegar o Gustavo. Gustavo, eu só estou colocando dois e cinquenta do cigarro, fora a escola que descia redondinha. Tudo bem? Eu vou quebrar teu galho. Beleza, gente? Beleza? Sem cair pirosca, né? Vamos aliviar ele. Não é, gente? Não, não vamos assim judiar do Gustavo também, né, gente? Então quanto que ele gastava por dia? Dois e cinquenta. Vezes dez? Vezes vinte e vinte. Vezes trinta? Setenta e vinte. Então ele gastava só de cigarro quanto? Setenta e cinco dólares. Fora o quê? O resto. O resto. Você acha que o Gustavo, depois que ele aceitou a Jesus, ele dá setenta e cinco dólares de oferta todo mês por aquilo que Deus fez na vida dele? E livrou ele do cigarro? Não. Mas você não sabe? Você não sabe? Você sabe por que crente é pilantra? Eu vou falar pra você por que crente é pilantra. É verdade. A hora que você tá triste, você procura a igreja. A hora que você tá aí doido, você procura a igreja. A hora que a... Como chama? A migração te prende? Pra onde você liga? Pra onde você liga? Fala aí, cambada. Pastor! Pastor! Ele não é advogado, mas ele vai lá. É assim, a hora que a barriga dói, pra onde vocês ligam? Pra igreja. Tudo é pra igreja. Ai, tá sofrendo. Pastor, ora pra mim. Pastor, Deus e pregado, ora pra mim. A hora que vocês... Ficam bem. Cambada. E eles dão risada ainda. O homem, quando ele sai com uma prostituta? O homem, quando ele sai... Carlos, o homem, quando sai com uma prostituta? Não, eu tô com o Carlos. Não é o Carlos, não. Não é o Carlos, gente. Vocês estão com uma mente aqui, hein? Carlão, ó. Ó, olha, sou histórico aí, não tá muito bem, né? Carlos, o cara, quando ele sai com uma prostituta, ele pergunta aonde a prostituta vai enfiar o dinheiro? Sim ou não? Quando ele vai aí, ó, jogar, vai nos, como é que chama? Nos cassinos da vida, que ele perde dinheiro. Ele chega pro dono do cassino e pergunta aonde vai o dinheiro? E por que que você, quando você dá 50 dólares na igreja de oferta, você quer saber onde o pastor vai pôr? Bora, Pedro! Olha pra sua mão. Olha pra mão. Fala assim, hoje... Hoje... Eu vou te decepar a mão de mão. Vou falar assim, eu falo assim, ó, Deus é misericordioso. Fala, gente. Deus é misericordioso. Irmão, é verdade ou não é, gente? Irmão, a gente é cara de pau. Deus nos abençoa, nos dá vida, nos dá alegria. A gente, com todas as ruindades, você vem na igreja, Deus te dá um refrigério, abre porta pra gente. As pessoas gostam da gente de graça. Aí é verdade ou não é, gente? É. Aí é a hora que a gente começa a ganhar... Tô cansado. Tem cara que é assim, enquanto ele não trabalha, ele vem na igreja, ele começa a trabalhar, 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 trabalhar... Ah, cara, eu tô cansado, não deu. Ah, eu tô cansado. Então, nós vamos orar, pra Deus tirar o seu serviço hoje. Tira assim, vai tirando, vai tirando. Então fala, avareza... Avareza... E generosidade. E generosidade. De novo. Avareza... E generosidade. Você precisa entender que avareza não é resolvida com oração. A avareza, ela é resolvida com prática. Amém. Amém? Amém. Vamos falar de novo? Fala, avareza... Avareza... É resolvida... Resolvida... Com prática. Como é mesmo seu nome? Miguel. Miguel e... Silvio. Silvio. O Miguel é... Um poço de avareza. Ele é um poço do quê, gente? Isso não dá nem paz do senhor, só dá paz. Vai economizar o senhor. Calma, gente. A mulher dele pediu 50 dólares. Ele falou assim, e os 50 que eu te dei em janeiro, já acabou? O que ele é? Adianta orar por ele? Não. O que é exercício? Então ela tem que fazer o seguinte. Ela arruma umas roupas dele, dela, criança, ajunta o pacote. Na hora de dar a roupa, ela não dá. Quem ela manda entregar? Ele. Só que ele é o quê? Antes de entregar. O que ele faz? Dá uma olhada. Essa tá boa. Essa tá bem. Essa tá bem. Essa tá bem. E essa tá bem. Aí ela fala assim, quem manda aqui sou eu. Vai! Go, né? Vocês falam? Go, go. Aí ele chega e vai na casa da pessoa que tá necessitada. Quando ele chega, toda a família começa a chorar. Começa o quê? A chorar. Essas lágrimas vão começar a mexer com quem? Um erro. Vocês estão entendendo, gente? Um erro. Olha, se você tiver um marido avarento, uma mulher avarenta, uma criança avarenta, não adianta você orar. Por isso que antigamente, nós os crentes, quem ensinava a gente a dar oferta, eram os pais. Por quê? Porque todo pai já dava o dinheiro pra gente dar oferta. Hoje nem você dá, imagina se o seu filho vai dar. É verdade. Então a gente ia pra igreja, a gente ia correr o pai, coitado. Às vezes o pai só tinha o dele. Então o que você precisa entender? Então, por exemplo, aí ele vai, faz isso. Aí ele vem pra igreja. Certo? Ele vai dar oferta? Não, não. Aí ela dá. Aí ela dá 20 dólares pra ele. Pode dar duas de 10? Não. Não. Por que ele não pode dar duas de 10? E pra senhor o negócio é o seguinte, vai ficar bom pra ambas as partes. Dez pro senhor e... Ô gente, quantos entenderam isso? Fala glória a Deus. Glória a Deus. Generosidade. O que é generosidade? É isso que você faz com as pessoas. Amém? É uma cesta básica. Tem pessoa que é generoso pra quem trabalha com ela. Você sempre precisa dar alguma coisa a mais. Você dá um presente. Você dá uma roupa. Você paga um almoço. O que que essa pessoa é? Generosa. Meu irmão, tem pessoa que você trabalha com ela que não te dá nada. Só te amola. Só te enche. Só ele te cobra. Então, se você tem funcionário, você precisa aprender a ser o que? Generoso. Chega lá, dá alguma coisa a mais. Anda, faz alguma coisa. Por que? Essa generosidade está mostrando o que Deus fez na sua vida. Amém? Olha pra sua mão. Fala assim, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque eu já estou sentindo. Eu já estou sentindo. Você amolecendo. Amém? Amém. Onde tem mais mão de vaga mesmo? Igreja. Na igreja. Irmão, eu ando muito aqui. Tem pessoa, eu vejo. Eu vejo. Chega, entra no lugar, compra o filme em DVD, paga 25, 29 dólares. Uma facilidade. Facilidade. Aí sabe o que acontece? Aí depois, tem o que? Tem um congresso de adolescente. O que acontece? Esse adolescente, ele compra um filme de 25 dólares. Mas esse adolescente crente, ele não tem dinheiro pra pagar depois o ingresso dele. Então, pras coisas lá no mundo, ele tem. O Brasil fala que vai vir jogar em Boston. A creta Iada já sabe que ele vai vir jogar em Boston. É daqui a um mês. A creta Iada toda já não vai trabalhar naquele dia. Já ainda reúne um monte de cambada de... Daqueles crentinhos pilantra. Quer dizer, pra ir no Brasil, aí ele paga ingresso, paga tudo. Ele fica um dia sem trabalho. Nem na igreja. É, acho que ele não vai, porque ele tá lá. Aí o que que acontece? Aí o cara, pra vir na igreja, eu tô cansado. Aí só que pra ir lá, ele tem dinheiro, paga ingresso. O ingresso é barato? Não. Não. Agora, Zé Maria, isso é errado? Não, irmão. Eu não tô falando que isso é errado. Você quer fazer isso? Faça. Mas em primeiro lugar, você precisa cuidar do quê? Do ventre. Do ventre. Falar bem alto. Cantina. Cantina. Tem cantina na igreja? Tem. Tem. Sabe de quem é a invenção da cantina? Do diabo. Do diabo. Se Deus dependesse de cantina pra fazer a obra missionária, ele não ia fazer homem, só ia fazer galinha. Isso é uma pilantragem, meu irmão. Sabe por que a igreja precisa fazer cantina? Porque os membros não contribuem. Se todo mundo contribui como deveria, não tinha cantina. Fala assim, ó. Cantina. É pra promover comunhão. Fala mais alto. Cantina. É pra promover comunhão. Acabou o culto. Acabou. Onde nós vamos? Na cantina. Come lá. Esfomeado. Come. Eu sei que vocês são muito esfomeados. Come. Come. Vai vazão. Acabou. Pra que essa cantina? Pra nada. Chegou no final do mês. Quanto que deu essa cantina de lucro? Deu 1.500 dólares. Pra quem que nós vamos passar? Pronto. Olha, pra quem? Não tem aquele negócio. Não porque é pra missões. Não porque é pra adolescente. Não porque... Irmão. Por que que tem isso? Porque as pessoas não contribuem. É verdade. Se cada um contribuir, precisa de cantina? Não. Não. Então muda essa realidade. Amém. 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 Você sabe como é que chama cantina? Quem é mestre da igreja católica? Não é quem é mestre. E por que que padre faz quem é mestre? Pra levantar fundo. Fala assim, a coisa é séria. A coisa é séria. Fala mais alto. Fala, senhor. Dentro de seis meses. Dentro de seis meses. Nesta igreja. Nesta igreja. Não vai ter cantina. Não vai ter cantina. Pra levantar coisa nenhuma. Fala, senhor. Vai ser pra promover. Vai ser pra promover. Comunhão. Comunhão. O camarada vem lá. É ou não é? O camarada vem da igreja. Olha só. Vai dar vinte dólares de oferta. Aí o que o pastor fala? Tem cantinho. Ai, senhor. E ia dar vinte. Porque a cantina também é do senhor. Então tá tudo com o senhor. Então é dez na oferta. Eu não vou pedir pra levantar a mão. Quem já fez isso aqui. Amém, gente? Vocês estão entendendo isso? Amém? Então eu vou falar a minha aula. Falar assim, senhor. Eu te agradeço. Porque eu sou generoso. Amém? Essa oferta que você traz no domingo. Uma pessoa que você ajuda. Você vai visitar outra igreja. Oferta generosa. Você pode dar. Onde você que? Você paga um almoço. Você tá mostrando a sua o quê? Gênero. Gênero. Agora tem homem, meu irmão. Que é miserável. Tem mulher que é miserável. Avarento. Foge desse extremo. Tem pessoa que você sai com o osso. Sai com o homem. Sai com a mulher. Vai comer. Quer comer? Não. Não. Não tô com fome. Não tô com fome. Não tô com fome. Depois que o circo pega. Dá um teco. Dá um teco. Dá um teco. Dá um teco. Isso é do inferno, irmão. Um cara desse. E, meu irmão, se você sai com um cara desse, não dá. Dá um teco, não. Você não tá com fome. Vocês conhecem essa raça ou não, gente? Já chegou aqui também? Meu Deus do céu. Segunda. Vamos lá, gente. Essa é muito importante. Olha lá. Leia bem alto, gente. Ó, fala assim. Generosidade. Fala generosidade. Agora, olha o que tem escrito aí, ó. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu à igreja até a... Macedônia. Então, vamos lá. Olha qual foi o segredo dessa igreja aí. Vamos ver qual foi o segredo? O segredo? Olha lá. Calma, gente. Lá demora um pouco. Olha lá. Leia, olha aí. No meio da mais severa situação... Opa, opa. É no meio da maior abundância? Não. Olha que coisa interessante. O que aconteceu? E grande o quê? A grande alegria e extrema o quê, gente? O que aconteceu? O que aconteceu? amém meu irmão, não é a riqueza não é o dinheiro que você mostra que você é generoso amém, as vezes você tem lá um dólar, mas você é o que? um dólar não é seu o que você faz? é porque você tem 30? não, é porque você tem 40? não, é porque Jesus entrou no seu coração e você tem algo mais importante para fazer é guardar um tesouro do céu amém? bate a mão no seu coração para se escutou a partir de hoje trata de ser generoso amém gente? agora a próxima, olha só agora é interessante então a primeira oferta, vamos falar bem alto generosidade, fala bem alto aí vamos lá, segunda não, não isso aqui está dentro do contexto da generosidade leia lá gente, bem alto o que que diz? lembre-se aquele que se ganha pouco também colherá pouco aquele que se ganha um fator também colherá fácil também quem aqui já ouviu falar assim eu não dou dinheiro para Deus para ganhar nada eu não tenho interesse quem já ouviu falar isso? você já ouviu? já meu irmão, essa pessoa é ignorante e não conhece nada da vida porque quem falou que se você plantar vai colher não é ninguém que orou e partiu dele dai e servos o que? a dar quem aqui já plantou alguma coisa no Brasil assim de comida? quem já plantou? o que que a senhora plantou? legumes legumes quando a senhora plantou legumes na hora de colher a senhora fala assim ah não quero não é assim que o agricultor faz? não ué, se você planta o que que vai acontecer? aqui no reino é igual ou não? é lógico irmão agora eu quero que você entenda muito bem que eu vou falar essa oferta de semeadura aqui por favor isso aqui é uma estratégia de Deus para a sua vida amém? amém? então fala bem alto assim fala bem alto assim semente tem nome semente tem nome quando você planta a laranja qual é a semente? e uma mão você já plantou arroz e colheu feijão? não agora então estenda muito bem aqui o que que é essa oferta de semeadura? é uma oferta de semeadura que você cria uma expectativa daquilo que você quer receber amém? eu planto um alqueire de milho a minha expectativa é colher um alqueire de milho eu planto meio alqueire de milho e a minha expectativa é colher meio alqueire de milho eu não planto nada não vou colher o que? então vamos lá o que acontece com o trabalho de finanças da igreja é que geralmente a pessoa que vem ela quer fazer com você uma oferta de semeadura no dia e você vai lançar o que você está querendo e você vai plantar duas, três coisas e você vai dar uma oferta em cima daquilo aí por que Deus te abençoa? porque naquele dia você obedeceu o que ele falou e você deu uma oferta direcionada em cima do que você precisava só que depois você nunca mais deu e qual que é a minha a minha recomendação pra você aqui hoje é que você vai fazer esse tipo de oferta seis meses quanto tempo? seis meses então fala bem alto assim para cada mês uma semente então vamos lá mês de setembro você tem uma dívida de dez mil dólares você tem dinheiro pra pagar a dívida? não faz assim fala bem alto assim no balaio tem fala aí você crê que Deus tem dez mil dólares pra abençoar você ou não crê? tem então só que não adianta você orar porque é uma benção material o que você vai fazer? você vai dar uma semente e você vai colocar o nome de dívida então você vai chegar na igreja porque essa oferta é só na sua igreja fala semeadura é na minha igreja fala isso de novo semeadura generosidade você pode mostrar em outro lugar agora semeadura você precisa conhecer o terreno essa igreja é abençoada? é o pastor é uma benção? é você sabe como que é? então você conhece o terreno então você pode plantar a vão o outro eu tenho uma empresa tô querendo pegar um McDonald's não adianta você passar lá todo dia e orar ó Deus em nome de Jesus esse é meu é meu tá declarado irmão ô irmã irmã ou bem você já passou lá e declarou? ainda não então passa fala bem alto no reino o que você vai fazer no reino? você chega em uma oferta qual que é o nome da semente? McDonald's tô querendo aumentar o faturamento da minha empresa de 20% amém você chega aqui no reino e faz o que? então pra cada mês você vai lançar um tipo do que? você tem filho? vocês dois tem filho? eu tem filho? não tem filho? tem? olha lá quantos? Carlos fala um negócio aqui pra nós só pra nós quando você foi fazer filho você orou? ou você viu? nossa você imagina carão? tenta aí bem que eu vou orar por você agora recepa tava orando até hoje não tava? fala pro seu irmão assim ó esse é seu problema fala pra ele eu falo e não é isso você precisa entender que o negócio é racional ei você tá orando por uma bênção material que nunca vai chegar semeia e ora agora só que tem uma coisa a hora que você semear você não precisa nem orar o que que diz em Mateus? o reino de Deus é como o homem lançando semente à terra e ele vai dormir o que que ele vai fazer? porque é lógico irmão você tá semeando o dia todo você tá cansado ou não tá? agora você não tá você não semeia nada você não tá cansado amém? amém então vamos falar bem alto vamos falar faz assim ó faz assim todo mundo todo mundo assim ó joga assim fala assim ó a semente que sai da minha mão não sai da minha vida amém gente? amém vamos falar de novo falar a semente que sai da minha mão não sai da minha vida você chegou a semente de milho jogou lá o que que aconteceu? você plantou um alqueire dali 4 meses o que que aconteceu? a colheita volta amém? amém todo mundo levanta a mão assim 2% 2% vocês vão fazer uma oferta de 2% todo mês de semeadura quantos por cento? 2% de tudo que você ganha você chega no último dia quanto foi que você ganhou quanto você ganhou nos 30 dias? quanto que você ganhou nos 30 dias? 2 mil dólares divide 2% dá quanto? 40 dólares então você vai chegar na igreja e dá uma oferta de quanto? 40 e de semeadura esse mês eu quero isso esse mês eu estou semeando para Deus abrir a porta do meu documento outra coisa que eu já vou aproveitar do documento aqui você não precisa me levantar a mão não você está orando para Deus te dar o documento? amém? amém? e você tem dinheiro guardado? 3% por que que Deus ainda não te deu o documento? porque você não tem dinheiro guardado aí na hora que sair ai meu Deus onde eu estou? ai Jesus ai Jesus ai Deus abriu a porta do documento mas o diabo agora está dificultando então se você já está esperando o documento você precisa ter o que? fala celeiro celeiro fala mais alto celeiro não é verdade? a hora que eu chamar você o que você vai fazer? você já paga ai Jesus tem misericórdia quanto tempo você está aqui? treino você ensina até isso então vou falar assim semeadura quantos por cento? 2% então para cada mês setembro você vai semear para uma coisa vocês jovens façam a mesma coisa eu estou querendo faculdade semeia no reino de Deus tem faculdade? tem 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 casamento? tem e você minha irmã moça que você quer casar não dá um dólar pensando que Deus vai te dar um engenheiro não você está querendo o que? você dá um dólar ele quer um engenheiro vai te dar um ajudante olha lá estou brincando estou brincando fala minha alto uma fidelidade fala minha alto vale muito ou não vale gente? vale eu estou brincando mas não abusa também não senhor estou dando aqui um dólar estou semeando quero uma esposa uma doutora vai vir uma aposentada com cinco filhos agora olha só então vamos lá fala assim semeadura fala minha alto semeadura quantos entenderiam isso? fala glória a Deus toma uma palamela fala assim cada mês eu vou lançar uma semente quatro por cento? dois por cento agora ele escuta bem como é interessante senhor de camisa amarela qual é o seu nome? Celso Celso você já deu oferta para rico? nunca deu por quê? é por quê? mas por que você não dá? vou ir lá por que você nunca deu oferta para rico? fala por quê? ele não precisa ele não precisa olha isso eu acho muito legal isso já deu oferta para rico? eu nunca deu? por que você nunca deu? porque ele não precisa isso você notou como que é a cabeça dos irmãos? todo mundo que você vai perguntar você viu carasso como que é? você já deu oferta para rico? já já deu oferta para rico? não nunca dei nunca deu por quê? pelo mesmo motivo irmão aprenda uma coisa quando você dá oferta a semente é sua não é o rico que precisa quem precisa é você a cabeça nossa pensa ao contrário da Bíblia rainha de Sabá quando ela foi procurar Salomão ela levou o quê? ouro vestimenta e ele era o cara mais pobre da terra era ou não? mais rico irmão aprenda isso aprenda isso vocês de vez em quando precisam investir em terreno bom a gente tem mania de ajudar pobre ai que pobre está te dizendo pobre é generosidade rico é o quê? é semiatura você que tem empresa aqui você vai procurar aqui em Miami fala bem alto assim o homem o homem mais alto o homem o homem mais rico mais rico crente fiel a Deus fiel a Deus você que tem empresa aqui em Miami trata de procurar esse americano trata e você vai lá e dá uma oferta pra ele de 500 dólares de 200 dólares e você fala assim ó eu vim aqui em cima da palavra de Deus de da rainha de Sabá e ele vai entender pra você ai você chega lá você dá essa oferta pra ele e fala pra ele fazer o quê? te abençoar a benção dele vai invadir a sua vida amém? amém? você sabe eu com essa mania eu tenho igreja que eu vou que as pessoas diminuem minha oferta porque eu não posso falar que eu sou abençoado que eu venho pra cá tem igreja que eu não posso nem falar que eu venho pra cá porque senão o pessoal diminui minha oferta porque a cabeça do brasileiro parece assim você tem que tá morrendo você tem que... perdão! outra coisa você que tem empresa aqui você vai me pegar o teu maior cliente e dar um presente pra ele amém? amém! e vocês ai que mexem com limpeza vocês vão pegar a melhor pessoa que vocês veem e dar um presente pra ela amém! por quê? é semeadura em cima do que você tá trabalhando meu irmão amém! 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 eu vou em Brasília todo ano lá o pastor tem 16 mil 16 mil membros membros não, igreja rica um irmão abençoadíssimo outro dia eu cheguei ele falou assim dizia Maria vamos almoçar numa sexta-feira pra ir almoçar no sábado falei quer saber de uma coisa vou pagar pra eles é lógico o cara é abençoado meu irmão quando eu for numa igreja que o pastor fica lá reclamando eu não dou nada nem serviu eu não dou não dou não dou não dou não dou mesmo o cara é o pastor de igreja e de 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 ah lá dormiu levantei pegaram eu lá falei se hoje eu vou pagar pro senhor mas o inimigo é furioso ele levou a família toda até o gênero Sérgio Brasília Sérgio Brasília pastor Jeovar de Aquino da Deja Batista em Benézio olhei aquela mesa meu Deus o inimigo levantou pra comer eu não tava nem comendo bem gente eu só sei que quando chegou a conta eu falei daquilo e brinco aí eu falei pode pegar paguei ou não paguei gente paguei mas o financiamento 30 anos irmão você precisa aprender isso vamos falar bem investi em gente boa fala investi em gente boa parece mais alto gente investi em gente boa todo obreiro que ia lá em Santo André pregar e me trazia uma benção financeira sabe o que eu fazia? acabava o culto eu dava uma oferta pra ele por quê? porque era isso que vai fazer você sabe como que Deus me ensinou? um dia eu tava pregando em Americana e lá uma congregação eu falei assim gente quem quiser meu material tá no carro aí o meu irmão falou assim meu filho não é crente ele gosta de ouvir falei fui lá peguei só pra ela e fiquei conversando Deus tá me abençoando tô indo em Londres tô indo no sei o que lá tô indo nos Estados Unidos Deus abriu a porta e sabe assim só falando coisa boa né aí ela pegou quanto que era? 60 reais me deu o dinheiro coloquei no bolso fui embora quando eu cheguei em casa 200 reais Deus falou assim Zé pra eu te abençoar você não precisa contar desgraça é amém amém fala pro seu irmão abençoe um abençoado abençoe um abençoado amém gente amém você tem que ajudar o pobre sim ou não? sim mas quem vai fazer você crescer é o reino amém 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 trabalhava em 96 na Objeto Civil o salário do meu chefe 50 mil reais o meu 2 é bem equivalente né vocês acham que tem diferença? tô tomando banho porque eu tomo banho vem um e-mail do céu dá uma oferta pro Nelson nossa meu Deus esse e-mail é errado o homem que ganha 50 vem pra mim de 2 meu Deus deve ser vírus tava errado? tava errado gente? um homem que pagava o aluguel da igreja era missionário teve o dinheiro dele ele investia na obra de? Deus impressionante cheguei no outro dia falei o Nelson tudo bem? tudo bem hoje eu não vim falar de serviço não 3,50 reais no bolso Deus tocou no meu coração pra mim te dar essa oferta quanto ele ganha gente? 50 mil quanto eu dei? 50 mil ele olhou esse e ele falou dizer Maria eu vou tirar o dízimo e torrar o resto mas gente ele falou torrar o resto tão gostoso eu acho que eu dei mais 50 que eu vou falar de hoje ó um homem que ganha quanto gente? 50 mil ele falou que ele dá dízimo de quanto? de 5 50 o cara é o que? mas ele é o que? fiel fiel aí ele pegou e falou isso pra mim olhou pra mim e falou assim dizer Maria nunca nunca aconteceu isso comigo e eu comigo também não ele sabe disso irmãos o assembleiano não tem esse costume então você nota que Deus foi me ensinando mesmo de uma forma extraordinária eu dei pra ele numa semana na outra semana fui pregar em caçapava quando chegou me arrependi me arrependi porque eu devia ter dado mil fui pregar em caçapava quando eu chego lá no sábado um irmão falou assim eu tenho uma escola de informática e quero te dar uma oferta falei Jesus eu semeei um empresário ó quem Deus tava me abençoando um chegou no domingo uma mulher lá apareceu criadora de gado tem frigorífico na cidade me colocou um cheque no bolso a hora que eu fui somar as duas ofertas 17 vezes se eu soubesse tinha dado mil reais vamos falar bem ó fala assim senhor senhor eu preciso eu preciso investir investir em gente boa em gente boa amém amém você tem gente boa aqui? amém você tem cliente bom? sim ou não? a gente tem mania de ficar querendo dar a chance pra cliente ruim manda o cliente ruim passear é verdade se você investir em um cliente bom o ruim vai passear e Deus vai te colocar gente boa na frente amém amém então fala bem alto crente rico e fiel amém tem isso aqui? tem em Miami? tem assim? tem gente? tem? tem então você por favor valorize isso e quando você encontrar esse homem e vocês que trabalham com empresa vocês trabalham com homens ricos aqui sim ou não? sim e faça isso amém? amém meu irmão ande com o dinheiro no bolso obreiro anda com o dinheiro no bolso tem pastor que não gosta de andar de pagar nada pros outros levita não anda tô duro tô duro você tá sendo duro anda com o dinheiro no bolso paga e se a pessoa porque aí você briga pra pagar é a melhor coisa que tem é brigar pra pagar amém amém gente? tem gente que não briga pra pagar já que você quer pagar é por isso que você nunca vai ter pra pagar nunca você vai ter pra pagar amém? amém fala pro seu irmão assim Deus Deus tá dando uma chacoalhada uma chacoalhada quantos porcento? 2% até quando? 3 vezes amém gente? amém então fala pro seu irmão assim ó eu tenho certeza de uma coisa eu tenho certeza de uma coisa fala assim ó você nunca mais vai parar você nunca mais vai parar amém? amém então fala assim ó fidelidade fidelidade então o que você vai mostrar com Deus nesses seis meses? que você o que? é fiel eu estou crendo em Coríntios que é aquele que semeia muito Zé Maria por que você fala 2%? sabe por que meu irmão? eu não coloco taxas de 100 dólares nem de 500 e nem de tal porque existem pessoas que falam assim ó hoje nós vamos tirar uma oferta de mil dólares tem pessoa no nosso meio que ganha 800 como você acha que essa pessoa que ganha de 800 ela queria dar mil dólares ou não queria? e como que ela sai da igreja? 3 dias ela vai conversar com Deus Deus puxa a vinheta baixa a tabela e aí senhor se a tabela aí está muito alta eu não consegui dar mil eu ganhei 800 eu vou dar 800 e ficar demendo 200 vou comer o que? fala assim 2% 2% quem ganha 10 mil pode dar? pode e quem ganha 100? pode e quem ganha 500? pode e Deus vai abençoar essa igreja de uma maneira extraordinária então fala generosidade generosidade semeadura a generosidade eu não boto valor é você que vai decidir amém? agora a semeadura você vai dar quanto? 2% escuta bem eu estou recomem se você chegar e falar assim não achei legal amém então você não precisa pecar porque aqui ninguém está obrigando você a fazer isso o pastor não vai ver eu também não vou ver amém? mas o pastor vai ver e a igreja vai ver porque você vai melhorar amém? amém gente? amém próximo lá vamos lá o que diz o próximo? vamos lá leia bem alto cada um vê conforme determinou o seu coração não compensar ou por obrigação pois Deus ama quem está com alegria então fala bem alto Deus ama quem está com alegria fala bem alto aí Deus ama quem está com alegria agora presta atenção aqui olha essa oferta ela é justamente uma oferta que você não quer nada essa sim Deus ama quem está com amém qual é o seu nome? Tiago Tiago você trabalha com o que? transporte de carro o Tiago trabalha com transporte de carro e ele semeou porque ele queria uma empresa que fosse cliente dele aí o que acontece ele semeou a empresa amém? amém Deus ama quem dá como que ele fica? alegre então fala bem alto assim ó gratidão vamos falar bem alto? fala mais alto fala mais alto mais alto gratidão esta oferta de gratidão é a única oferta que a Bíblia diz que Deus te ama olha como o negócio é fala bem alto Deus ama Deus ama quando você dá uma oferta generosa ele não fala que ele te ama quando você dá uma dissemiadura ele não fala que ele te ama mas quando você dá uma oferta do que? de gratidão o que você está falando para ele? fala assim ó eu reconheço que isso que está acontecendo comigo não tem nada a ver comigo é obra e graça do Senhor amém agora eu pergunto para você você não precisa levantar a mão há quanto tempo que você por livre e espontânea vontade não dá uma oferta dessa? quando você ganhou o seu green card lembra como você ficou feliz? você lembra? em vez de você chegar aqui na igreja de dar uma oferta a Deus de gratidão o que você fez? reuniu sua parentada seus amigos e foi fazer um churrasco e você devia ter em vez de comprar carne ter dado uma oferta do que? de gratidão esse é o problema nosso esse é o problema nosso então o que acontece? a pessoa ganha o neném amém? tem grávida aqui? tem aí? tem cadê? hoje não veio vai dar uma manheira o que acontece com a grávida? ganha o neném depois de um mês os dois trazem o neném aonde? para fazer o que? para apresentar e você já viu mãe triste no dia que vai apresentar o neném? não eu já mãe triste que foi olha a cara da minha neném boa da minha sogra boa da minha sogra a mãe fica triste gente? não primeiro pode ser bom, primeiro que não tem cara criança é cara de joelho é ou não é? você nem sabe quem é o pai porque aquela cara lá parece com a mãe parece com o pai parece com o vizinho